Olha isso Agora, igreja E os teus sacerdotes Pra te daram de aflição Foi como morrer De vergonha e dor Caminhava triste o povo Forte do Senhor A Jerusalém Por me deixaste Já adorava O Deus vivo Que em tantas Batalhas te ajudou Chora Israel Um lamento só Talvez Deus Seu êmbro e do Vigíno de jargão Chora Israel Marilônia Não é teu lugar Clama ao teu Deus Ele te ouvirá O inimigo te libertará Chora 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 Israel Marilônia Não é teu lugar Chora Vão ao teu Deus Ele te ouvirá O inimigo te libertará Amém Essa história está no Salmo 137 O escritor diz Junto aos rios da Babilônia Nos assentamos e choramos E nos salgueiros E nos salgueiros que há ali Perturamos as nossas árvores Pois aquele que nos levaram Cadimos Nos ignorava Te cantar 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 Chora Israel, no lamento só Talvez Deus se lembre do bichinho de jagor Chora Israel, para mim olha não, para ter o carro Clama ao meu Deus, Ele te ouvirá O inimigo te libertará Chora Israel, para mim olha não, para ter o lugar Amar o meu Deus, Ele te ouvirá O inimigo te libertará Amém? Amém! Olha que vai descansar! Aleluia!